A paz do Senhor esteja sempre convosco. Queridos irmãos e irmãs, eu sou o padre Tiago Azevedo, pároco da paróquia Santos Anjos, no Leblon, aqui na Arquidiocese do Rio de Janeiro. Continuemos juntos essa caminhada espiritual com a Palavra de Deus. Hoje, dia 8 de agosto, terça-feira, na 18ª semana do Tempo Comum. Vamos refletir sobre o Evangelho de São Mateus, capítulo 14, dos versículos 22 a 36. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar. Enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas três horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram, É um fantasma? E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse, Coragem, sou eu. Não tenhas medo. Então Pedro lhe disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água. E Jesus respondeu, Vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou, Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse, Homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo, Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem, ao menos, tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram, ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na continuidade do Evangelho, nós vemos que Jesus, juntos de seus discípulos, passam por uma tormenta. E aí, sobretudo, Jesus, caminhando sobre as águas, vem ao encontro deles. Eles, com medo, com pavor, não entendem muito bem. Mas eu penso que o centro do Evangelho de hoje se dá quando Pedro, cheio de coragem, consegue caminhar sobre as águas, indo ao encontro de Jesus. Porém, o medo se abate sobre ele e ele começa a afundar. Assim somos nós. Quando temos os olhos fixos em Jesus, conseguimos caminhar sobre as águas, conseguimos passar por sobre as dificuldades, as lutas e as cruzes de cada dia. Por outro lado, quando desviamos o nosso olhar de Jesus, quando deixamos o medo se abater sobre nós, quando damos mais atenção às circunstâncias, às dificuldades, do que à nossa fé, infelizmente, muitas vezes nós fraquejamos e corremos o risco de afundar. Não deixemos que isso aconteça. Tenhamos os olhos fixos em Jesus. Ele é a nossa esperança. Ele é a nossa força. Que a palavra de Deus no dia de hoje seja força, consolo e esperança para você. e que a graça de Deus possa nos acompanhar e nos sustentar no caminho da santidade. Que Deus te abençoe, proteja e guarde em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Obrigado.